Bom dia professora, me chamo Clara Rezende. Quando se trata de casos de assédio em violência sexual, a culpabilização das vítimas é ainda algo recorrente na sociedade brasileira. Quais os impactos disso na vida dos adolescentes, crianças e de seus responsáveis que passam por essas situações? Claro, então, pronto. Então, já vou fazendo um gancho com aquilo que eu já vinha também falando, né? A violência sexual, ela tem um impacto, não é? De implicações psicológicas direta para a criança e para o adolescente. Ela impacta na vida, ela atinge aquilo que me feia. Então, os impactos são. Então, a que hoje é presente, a partir de 2000, desde o ano 2000, nessa luta de enfrentamento, não é? Várias políticas públicas foram sendo, não é? Vem sendo construída e aí, não trata-se de governo. O governo foi encampando, na medida em que a sociedade civil, eu diria, foi quem puxou para si. Tornou isso uma bandeira de luta. E nessa relação do Estado com a sociedade, não é? Com esses segmentos mais que estão, sociedade civil, organizada nessa luta, não é? Mas, diria que ela vem sendo uma política, a partir dos anos 2000, não é? Década de 90, mas eu diria com maior expressão, construída, direcionada para o enfrentamento. Mas, o marco do enfrentamento, digamos, enquanto política, ela se dá nos anos da década de 90. E aí, o ano 2000, ela torna uma maior, já tem mais um corpo maior. Então, construindo essa política, na luta, vem o projeto. Foi o projeto Sentinela, foi um dos primeiros dos anos 2000 criado, não é? Para uma forma de um espaço de atendimento às vítimas e famílias. Quando a gente fala, atualmente, criança em situação de violência, a gente diz, a família está em situação de violência. Impacta a criança, como eu disse, de forma, mas impacta também os responsáveis. Os responsáveis que, no caso de se tratar do pai, que ele se foi denciador, ou seja, o pai, o tio, o padrasto, não é? Ele é afastado do espaço, não é? Da família, enquanto ele é investigado, ele é, notadamente, é um crime, não é? É cadeia mesmo, não é? Não tem mais fiança, é cadeia, punição. Mas o que fica naquela família, de fato, é um processo que deverá ser acompanhado. Naquele momento, nos anos 2000, era o Sentinela, espalhado em todo o Brasil. Aqui em João Pessoa, em Campina Grande, o primeiro espaço foi no Barro dos Estados, em Campina Grande, não é? Aqui tinha professoras, também quem foi coordenadora, a professora Nilza, não é? Sim, de serviço social, ela também foi coordenadora do projeto Sentinela, novamente, que durou até 2004, não é? 2005, ela foi coordenadora. E aqui tem uma equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais, pedagogas, ou seja, a gente já lhe também acompanhando. Mas uma equipe técnica em todo o Brasil para acompanhar. Os impactos claros, não é? Dessa violência na criança, nessa adolescência que está vivenciando, muitas vezes em silêncio. Quando vem estourar, como eu disse, vem já estar num processo. Daquele adulto que ameaça, olha, não conta para tua mãe, se não, matam você e matam ela. Não conta, às vezes a relação é padrasto, então é padrasto que ameaça. Então a criança, naquela fase de 5, 7 anos, ela se sente, olha, eu estou ameaçando a minha mãe. Então ela não conta, ela fica, mas diz, olha, no limite máximo é que precisa que apareça vários sintomas para que a mãe, então, perceba que é aquela criança. Por isso que essas capacitações que a gente vê hoje acontecem nessas escolas, é um pouco para despertar a sensibilidade das mães para incapacitá-las. no sentido de elas perceberem confiadas naqueles relatos, naqueles choros, naquela inquietação, naquela impaciência, naquele espaço que a criança rejeita de estar mais presente do pai, ela começa a se ressentir, ela não quer mais estar presente naquele primo adulto, ela não quer, então ela começa, então a mãe tem que perceber. E também a questão de distinguir entre o que é que é afeto contra toques. O que é que eu estou fazendo nesse toque? É um afeto de amor, não é, no sentido de proteção, ou é aquele afeto que já induz para o abuso. Então, hoje, tendo um protagonismo juvenil, e também a gente procura também, tem encontro com as crianças para informá-las. Capacita os pais para que eles também possam mostrar para o senhor, olha, na escola, como é que aquela criança pode perceber que ao entrar no banheiro não será seguida pelo professor, ou que o professor a chama para uma atividade, não é, de correção de tarefinhas, não é, e ali faz todo um processo de sedução, de presente, de bala, porque quem vai aliciar para o abuso vem todo um processo de sedução, de brinquedo, da balinha, não é, um simples presente vai atraindo e vai seduzindo. Então, para ajudar essas famílias, pais e mães, não é, a poder proteger suas crianças, também eles têm que estar capacitadas. Elas se dão em qualquer espaço de classe social, não é, não depende de classe. Se dá para quem mora na cobertura do alto plano, para quem mora no alto do Mateus ou em Madacaru, Barro de São José. Então, ela não tem uma relação que ultrapassa a questão de classe, todas as classes, tanto o abuso como a exploração, não é? Agora, o que diferencia aqui nos espaços de classe média, então, o silêncio ainda é maior, em nome daquela sagrada família, que tem ali situações de mulheres, serem espancadas, o ciclo da violência, mulheres e filhos, todos ali na relação do ciclo da violência. Isso, na classe média, isso é mais difícil se identificado, não é? Porque, eu diria, sempre digo assim, onde tem, muitas vezes, a violência das famílias, das classes populares, onde as condições de moradia, onde o espaço de convivência é tudo mais aberto, às vezes, tem a porta, mas tem a janela, e tem a janela e não tem a porta, como dizia a bela canção de Vinícius de Moraes, não é? Não tem... É uma casa que se tem porta, não tem janela, se tem janela, não tem porta. Então, assim, isso fica mais fácil de você identificar, a vizinhança, sabe? Mas, na classe média, todos estão a cafiada, não sei, os segredos de família, não é? Então, isso fica mais difícil, mas é tão presente quanto. Então, os impactos são enormes. Hoje, temos os CREAS, que é um espaço de atuação profissional, de assistentes sociais, eu também sou assistente social, sou professora, mas sou assistente social, primeiramente, como formação, e psicólogos, não é? É um espaço que, a partir de 2004, eu disse que o sentinelo era até 2004. Depois, veio a Política Nacional de Assistência Social. Não sei se vocês já ouviram falar. Sistema Único de Assistência Social, em 2005. Hoje, aqui tem o SUS, Sistema Único de Saúde, nós temos hoje o Sistema Único de Assistência, e é uma lei, não é? SUAS. E é um campo de atuação hoje, profissional, de serviço social. Nós formamos as gerações de assistentes sociais para atuar também nesses espaços de política, da assistência, que é o CREAS, Centro de Referência da Assistência, e o CREAS, que é o Centro de Assistência Especializado, por isso que eu nomeo Especializado, às pessoas atingidas pela violência, que chamam vítimas, e no caso, que eu também chamo atingidas pela violência. Então, claro, e hoje é mais. Esses profissionais vão atender crianças e famílias, que a gente trata agora de que aquela família, o pai foi afastado, o padrasto, o tio, mas a mãe ficou, não é? Ali, naquela situação de acompanhar agora, aquela criança que sofreu ou que está em situação de violência. Então, mais do que nunca, hoje, não trata-se de acompanhar só a criança, mas a família. Chamá-la, inclusive, nos espaços também do CREAS, e eles promovem oficinas, reencontros, grupos de convivência nos CREAS, as famílias estão nas comunidades. De vulnerabilidade social, que a assistência, hoje, é uma política social, para quem dela precisar. Está dentro do tripé da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência, para quem dela precisar. Portanto, é uma política social. E aí, vai atender toda a população de alta vulnerabilidade social em todos os territórios brasileiros. Ou seja, em todo o território brasileiro. Então, é uma política que surge a partir de 2004, 2005, e é nesses espaços que o Cintinela é substituído, então, tem um espaço físico que é o CREAS, e esse serviço de atendimento é especializado para toda a população que, assim precisar, tem uma equipe, que é uma política profissional, e esse serviço, como que tem um hospital público, tem esse serviço também nos CREAS para o atendimento. Porque os impactos são grandes. Quanto à questão da culpa, que você falou também, muitas vezes, a sociedade e os meios de comunicação, e eu chamo a atenção aqui, vocês futuros profissionais da comunicação, a gente tem percebido, cada vez mais, a importância de estar chamando os agentes, os comunicadores, para os encontros, nos seminários, congressos, dessa temática, como toda criança e adolescente. Para que, quando eles, os apresentadores, ou façam uma matéria, seja sobre trabalho infantil, violência sexual, redução da maioridade penal, qualquer tema relacionado à criança, tenha alguém, um convidado, um estudioso, alguém que medita na área, que possa, paralelamente à matéria realizada, ah, foi alguém, a matéria na Praia Cabal, no Mercado Central, na Lagoa, faz a cobertura, e quem está apresentando, faz um comentário, muitas vezes, indevido, equivocado, e quem está assistindo em casa, Dona Maria, a recebe aquilo como uma verdade, porque eles são formadores de opinião, e muitas vezes, a apresentador, não necessariamente é, não tem feito jornalismo, não é? Não necessariamente, então tem a boa comunicação, não sei como é isso, é regulamentado, mas, então é preciso chamar uma pessoa, que estivesse atuando, seja no ponto de vista da intervenção, pode chamar um psicólogo, uma assistência social, alguém que esteja na militância, ou um pesquisador, no caso da universidade, que possa, paralelamente à matéria, esse é o ideal, que a gente luta, é que uma matéria esteja sempre acompanhada, e alguém possa esclarecer, devidamente, o fato, desmistificar alguns conceitos, esclarecer, não é? Para a população que está assistindo, no trato, em relação a esse fenômeno, que é histórico, que é complexo, que é difícil enfrentamento, envolve diferentes sujeitos e atores, envolve mais atores, inclusive, da família, que aqueles, a pessoa que mais recebe, em tese, o afeto, não é? Tem mulheres também, hoje, na questão do aliciamento, de todos os sujeitos, mas aqui trata-se de, não está, a identificação, o acompanhamento, aí tem a questão do conceito tutelar, depois eu falo sobre ele, o papel da delegacia, o papel do Ministério Público, até chegar do ponto de vista da atuação criminal, de julgamento, não é? E do processo penal mesmo, né? De condenação. mas envolve atores, que vocês vão perguntar depois, sobre o sistema de garantia, quando chegar o momento, eu falarei, envolve, nesse acompanhamento, um conjunto de atores, sujeitos, que compõem o sistema de garantia de direitos. Então, claro, e os demais, não é fácil, as implicações são várias, não é? Direto, para quem é sofre, atingido pela violência, e a família, que de forma direta, indireta, vivencia até os traumas daquela criança que foi atingida brutalmente por essa violência. Então, não é fácil. E os psicólogos e as redes sociais têm uma responsabilidade enorme no acompanhamento desses espaços públicos onde se desenvolve esse serviço, não é? Então, e, sobretudo, de despertar na sociedade esse dia de luta, hoje, é um dia de sensibilidade, de mobilização, de articulação, convoca-se a imprensa que deve estar lá fazendo a cobertura, a entrevista está sendo dada hoje por sujeitos que estão, assim como eu, também que atuam, não é? Para conceder essa entrevista de forma que esclareça, olha, é também um dia de chamamento. Esse dia 18 de maio foi em razão desse crime, até hoje, não teve punição para esses jovens de classe média, e não só mais jovens, não é? Foi em 73. Então, gente, de fato, despertar, o 18 de maio marca para a gente como um dia significativo de luta, de sensibilidade, convocação da sociedade para dizer, olha, não é trata só de quem está estudando, trata-se de um compromisso da sociedade brasileira com a defesa e proteção dos direitos humanos de criança e adolescente. Esse é o chamamento maior de luta, dessa conquista histórica, a luta em defesa dos direitos humanos de criança e adolescente.